A nossa jornada de luta, a nossa campanha salarial é a única no Brasil que não para, mesmo com os avanços que a gente conquista. E temos uma série de pendências e queremos que o governo e o Mano de Freitas e a Secretaria de Educação possam encaminhar. Estamos aí na luta, sim, professor, professora, funcionário de educação. Pelo pagamento das promoções, pelo pagamento do retroativo, do reajuste do piso que nós conquistamos e fomos os únicos a conquistar, repercutindo na carreira de 14,95. Queremos retroativo, queremos um pagamento das premiações, queremos que isso possa ser discutido na mesa de negociação e, para isso, a nossa jornada de luta tem prosseguido. Já fomos ao Palácio, a Secretaria de Educação, a Assembleia Legislativa, fomos à PGE. Então, iremos fazer toda a luta para que esses pontos sejam debatidos e, já no dia 29, colocaremos na pauta com a Secretaria de Educação, para que a gente possa avançar sempre com diálogo, mobilização, proposição e resultado. Obrigado. Obrigado.